Música Ei Youtubers, tudo bem? MouseHK está aqui de volta Vamos hoje fazer uma coisa diferente Vamos fazer um mini E vamos jogar de um jogo que eu tenho andado a fazer há muito tempo Mas que só agora que tive a oportunidade de continuar a trabalhá-lo Está aqui, está aqui acima o Tekken Revolution Para quem não sabe, o Tekken Revolution saiu na altura da E3 Que ocorreu este ano E isto é um jogo online Portanto, para trabalhares com ele é necessário Teres muita perícia no que toca ao Tekken Mas ao mesmo tempo, se não tiveres acesso à internet a partir da Playstation 3 Não vais a lado nenhum Hoje vou mostrar os conteúdos básicos Isto não tem muito a ver, já que é um jogo de combate Isto não tem muita coisa a explicar-se Portanto, claro, para lutar é preciso ter os personagens E aqui há imensas Não há dúvida nenhuma Vamos então a entrar nisto Fazer estes downloads Saving Data Esta é a pior parte É preciso demorar um pouquinho de tempo para trabalhar isto Mas, como podes ver, a primeira coisa Coloca as informações que são dadas sempre pelo servidor mestre Ou seja, o servidor feito da Namaka ou Bandai Mas, de resto, é um jogo Tekken totalmente normal Existem aqui várias opções O modo online Que é, fazes combates Para evoluir de nível de rank Que o meu rank agora é Master E o Player Match Que é um estilo de combate Em que tu Crias um evento Ou vais a eventos de outras pessoas E lutas contra 5 No máximo contra 5 pessoas Não ao mesmo tempo, é claro Tens aqui também o Arcade Battle Que é o modo arcade de um jogo normal O Warm Up Space Que é uma sala de treinos O Character Enhancement O que é isto? É uma sala Em que tu Escolhes a tua personagem E com os pontos que tu recebes Por sempre evoluir de nível Aumentas os poderes que existem Por exemplo, o poder O Power O Endurance E o Vigor Que são o que? A força As barras de vida E os ataques críticos Pensou que o Vigor É os ataques críticos Como podem ver Já temos aqui Várias personagens Selecionáveis Algumas personagens selecionáveis Entre elas Temos quem? O Marshall Law O Paul Phoenix A Asuka Kazama O Kazuya Mishima O Lars Alexanderson A Lily Rockford O King O King O Jack Six O Steve Fox E a Link Shouyu Admito uma coisa Que é Eu adoro a Link Shouyu É uma das minhas personagens favoritas Nesta série do Tekken Juntamente com elas O Paul Phoenix E o Kazuya Mishima Mas as outras personagens Até também não estão nada mal De resto O que é que eu posso dizer mais? Como podem se carregar numa personagem Que podem ver Os É necessário Ganhares Dinheiro Para Aumentares Os poderes Das teus personagens Infelizmente não posso aumentar mais Porque cheguei aos meus limites Mas também Para receber Para ganhares Para aumentares Os teus Skill Points Nestes três atributos É necessário Também dinheiro Que podes ganhá-lo De duas maneiras Que é Fazendo o modo arcade Que é o modo mais fácil E o modo online Hoje eu vou mostrar O modo arcade Um modo arcade fácil Portanto Não esperem que seja Uma coisa muito difícil Bem Quem é que eu vou escolher? Olha Vou escolher O Pode ser o Paul Phoenix O modo arcade Tem três modos Três dificuldades O modo normal Difícil E muito difícil O modo difícil E muito difícil Dão-te várias surpresas Que são de espantar Por exemplo Uma vez encontrei No modo super difícil Um Ogre Que era dourado Portanto Não esperem Que o modo normal É um modo mais fácil Vamos logo para o combate Get ready for the next battle Começamos com Um Jacksex Para as pessoas Para as pessoas Que já estão familiarizadas Com o Tekken Não terão dificuldades Não terão muitas dificuldades Em derrotar Algumas personagens Daqui Porque conhecem os truques Das suas personagens Por exemplo Eu Posso ter aqui Como eu sei fazer estes combates Desculpa ao Phoenix Nem preciso de Usar toda a energia Nem fazer A Falcon Punch De ele Mas Se for necessário fazer Tudo bem Porque é assim Falcon Punch Aux A minha Nossa Muito bem E pronto Como podem ver O dinheiro que ganhas É o que ganhaste E um special bonus Isto são Ao todo o que São Oito rondas São oito rondas De lutadores E O que é que tu Acontece nestes combates Tu recebes O dinheiro Do combate Um dinheiro Que 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 traz Os gift points Que são Tipo Podemos dizê-los Que são Pontos surpresa Que Quantos mais gift points Tu obtiveres Mais personagens Tu obtens Por exemplo Tu começas com Acho que são Oito personagens Tu começas com Oito personagens Mas assim que tu Continuas a jogar Quantas mais vezes Tu jogares Tu recebes Mais gift points E Ganhas sempre Mais personagens Mas não se preocupem A escolha das personagens É sempre aleatória Olha por exemplo Eu gostava de ter aqui O Devil Jin Adoro o Devil Jin Ah E se conhecem bem O Devil Jin Para as pessoas Que conhecem bem O Devil Jin Ele consegue fazer Uma coisa Que Eu não gosto muito De fazê-lo Porque Penso que é batota Posso considerar Uma mini batota Que é Os raios laser Sim eu sei Raios laser Ele tem Aproveito Tudo à vontade Os jogadores Menos experientes Conseguem utilizar Esse poder Sem qualquer dificuldade O problema é Se tu fazes os raios laser Tu De repente Ficas sem amigos Estás a perceber Eu acredito Que é possível Derrotar pessoas Mas Com vontade É com vontade Não Que eu use os raios laser Isso Para mim É batota Eles podem ter Mas para mim É batota Para além do Devil Jin Quem Sabe também Fazer Raios laser É O Kazuyo Mishima Para obter Como Usando o modo Devil O modo Devil É uma Transformação Que o Devil Jin Que o Kazuyo Pode ter E é famoso Para E dá-te As possibilidades De usar Os 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 raios laser E o Aqueles superpoderes É uma espécie De um boost Mas eu nunca Poucas vezes Eu o utilizo Gosto mais Do Kazuyo original Não do Não do Devil E olha para esta Elizabeth Skonovich Eu já tenho Eu tenho Para caso Um 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 historial Com o Tekken Que já Já era Desde criança Eu comecei A minha onda Tekken Com o Tekken 2 Depois fui para o Tekken 3 E só depois É que Eu perdi Um pouco No tempo Com os Novos Tekken Voltei A Rivalta Com o Tekken 5 E depois Graças a uns Amigos Experimentei O mais recente Que é o Tekken Tekken Tournament 2 E portanto Sendo O Tekken Tournament 2 Traz Todas as personagens Desde o Tekken 1 Até o Tekken 6 Eu posso Não estar Experiante Ou Familiarizado Com As novas técnicas Por exemplo A Elizabeth Skonovich Nunca Nunca foi uma personagem Que eu Utilizei Muito No meu Currículo Tekken Mas por exemplo Agora aqui O Brian Fury Vindo do Tekken 3 Já é uma personagem Que me dá Algumas Vontades Eu sei Ele Nunca pensei Que ele fosse Que ele era Na verdade Um cyborg Quando joguei A primeira vez O Tekken 3 Nunca pensei Que ele fosse Um cyborg Mas Ah Foda Claro está Com as novas tecnologias E o novo combate As personagens Também recebem Novas habilidades E novos poderes Por exemplo Eu Não estou A melhorar com isto E olha Quem é agora Jinpashi Mishima Este é o Subboss Podemos dizer Entre eles Também está O Hayashi Mishima E também O E também O Mokujin O Mokujin É uma personagem Que Está me a dar Muita vontade De pensar O que é que Ele vai fazer No jogo Porque Nós não sabemos Como é que O Mokujin Vai imitar quem Como todos nós sabemos Nem penses Booyah E pronto Getcha E cá vamos lá Para o último lutador Que é O Ogre Acreditem No Very Hard Mode O Ogre Às vezes Pode ser dourado Se for dourado Aproveitem E matem O mais rapidamente Possível Ele Dá-te imensa Energia Imensos pontos de vida Tudo aquilo Que eu gostava Que ele tivesse O que eu gostava De ter Vamos lá Muito bem Um conselho é Não utilize Não utilize os vossos Superpoderes Logo à primeira Porque O computador É Capaz De não De vos deixar Fazer Acabar O finisher Ou seja Aquela falcão de panos Que eu fazia Com O Paul Phoenix Ele é capaz De neutralizá-lo A mesma coisa Acontece Com Os raios laser Ou seja O computador Já conhece A técnica Dos raios laser E aproveita Para Não vos deixar Acertar com ela E pronto O arcade Não está feito Como podem ver Não tem muita coisa A ensinar Sobre o arcade Se souberem Lutar bem À vontade Como podem ver No lado No canto superior Direito Podem ver Uns objetos curiosos Essas são As moedas Como naquelas salas De arcade A moeda vermelha Representa As moedas Para o arcade Battle As azuis Para o modo online Os tickets E estas moedas Douradas São Para misto E Se os utilizares Dão-te mais Dão-te mais Energia Para E Dão-te mais dinheiro Mais energia E mais pontos De experiência É que convém Utilizá-lo Ora Agora vou fazer Uma última coisa Aqui do Tekken Vamos fazer Um ranked match Vamos lá ver Se eu consigo Superar A minha marca De mestre Quero superar Esta marca Hoje Espero bem E portanto Enquanto estamos À espera De um lutador Vamos treinar Aqui um bocadinho Vamos ver Agora Estão a ver Aqui o Kazuya Em modo devil E como podem ver Ele pode usar Os raios de laser Mas o computador Já conhece Já conhece Esta técnica Portanto Não é aconselhado Aos jogadores Mais experientes No modo arcade Fazer o Os raios de laser Se quiserem fazê-los À vontade Mas estão À procura De sarilhos Olha Encontramos alguém Vamos lá ver Quem é que vamos Enfrentar hoje Digo-vos A malta De lá de fora Estou a referir-me Obviamente Ao estrangeiro É tão Lixada De lutar Acreditem São tramatos E tinha logo Que ser Um Um Oh Seriously Para que Ele vai ser promovido Eu tenho que evitar Isso Vamos ter que evitar Isso Vamos lá Vamos lá E que lá está Se Será que esta malta Não sabe Não sabe Jogar Corretamente Segundo as leis Ok Se Queres Brincar Queres brincar Duro Toma Eu sei que Não devia usar O DevilGin Mas Se eu tenho Que jogar Tenho que jogar Direito Pelo amor de Deus Eu estou farto De levar Com o Loco Com estas brincadas Sempre uma atrás Da outra Se ele quer Se ele quer Jogar direito Então Não use Sempre aquela Droga Fogo Aquele ponto a pé É sempre Mais satiço Mas Pelo visto Eu sou Obrigado A fazê-lo É que Este gajo Não a prende Esta malta Eu não aprendo Nada Já vos disse Usar a mesma técnica Vezes e vezes Sem conta Não dá Olha pronto Agora Agora Fiz Fizeram Que Toma Eu sei que Não devia fazer isto Mas enfim O que é que Vocês querem Se eu tenho que fazer as coisas Tenho que fazê-las bem Se eu tenho que fazer as coisas Pronto Eu sei que não devo usar os raios laser Eu sei que o que ele disse É uma tota Mas Contra o Law Façam sempre isso Contra o estrangeiro Façam sempre Esta droga Eu estou farto De levar Estou farto Farto de levar A pancada Da malta Que está sempre A usar o Law E não sabe Fazer mais nada A ser aquele pontapé Tem que usar outras técnicas Pá Pelo amor de Deus Olha para mim Eu consigo usar O Kazuyo e Shima E fazer Técnicas Excelentes Com ele Mas eu não uso Sempre a mesma técnica Eu não uso sempre Os raios laser Nem uso sempre O Dragon Hurricane Se eles quiserem lutar Por favor Façam no direito Não façam sempre A mesma merda Acreditem Alguém a fazer A mesma técnica Vezes e vezes Sem conta Não é um jogador Para mim Não é um jogador Pode fazer Aquilo que quiser Mas se não lutar Mas se não lutar Como um bom jogador Não vamos levá-lo a lado nenhum É Levar-lo para a carnificina Ainda bem que o tirei Que despromoviu Agora Foi uma sorte E estou despromovido Vamos lá ver Se encontramos mais um E é aí que terminamos O nosso tutorial Do Tekken Revolution Muito bem Tumba A Lily Se querem saber Das personagens todas As únicas que eu não consigo dominar São a Lily Rockford E o Lars Alexanderson E o Steve Fox No meu grupo popular Porque O Steve Fox É só dedicado aos chocos A Lily Rockford Nunca a conheci muito bem Nem o Lars Portanto Vamos lá encontrarmos mais um Quem é desta vez Vamos lá ver quem é que vamos lutar desta vez E ver se ele não é mal Olha O Lars Alexanderson Para este tipo é preciso ter paciência Usar uma roupa diferente Finge Com o peito à amostra Vamos lá ver se ele Vamos lá ver se ele não Não é malto todo Por acaso Uma vez fiz uma Player Season Eu derrotei Aquela malta toda Vence sem conta E ninguém me parava Simplesmente ninguém me parava Ah boa Bele golpe Vamos lá Fight Vá lá Vá lá Minha noza Ele ia tentar Eu ia fazer um Tipo Um ataque investida Sempre para a frente E o tipo Bloqueou-me Mas ainda assim Levou pancada E vais para a última ronda Vá lá Eu vou ganhar isto Vá lá Mais um Dragon Hurricane Com o Kazuya Se vocês conhecem-me Desde o Tekken 2 Não vão achá-lo difícil De lutar com ele Nem mesmo no Tekken 5 E pronto KO E um level up E pronto Acho que com isto Podemos terminar a nossa sessão De Tekken Revolution Este jogo é gratuito Para a Playstation 3 Posso dizer mais A única coisa a fazer Com este jogo É divirtam-se Simplesmente divirtam-se A trabalhar com ele Bom Despedimos então aqui Mouse HK para aqui Vejo-vos então No próximo Vamos jogar Fiquem bem